vai cair um espécie aqui ou vai cair na espécie? carai mano, que que cês comeram no café da manhã porra cês tão tudo loucão na pedra véi, que é isso? vou pôr em vocês que falam que eu sou doidão né quando eu bebo catuaba, é beleza ô Eide, você quando bebe catuaba você pede nossa, velho é ruim pra correr, nem queira saber foca? depende, depende cachorro de qualidade tem nome, peça hotwiler que tiro foi esse? é igual a propaganda privoui lá pode ir pro gravação fuleirão fuleirão agora sim tá de boa tá de boa porque? meu jogo bem passado, mal passado o fuleiro perguntou se é bem passado ou mal passado, Dudo ai, bem passado odeio carne tão grande então cê não é japonês de verdade não, cês comem peixe cru? não não, mas agora peixe é outra coisa né você tem um treino que eu não vejo graça no tal do sushi véi não vejo graça, minha mulher gosta desse treino, não vejo graça ai paraca, cê não sabe de nada tanta coisa pra comer, eu vou comer o bicho cru véi que porra é essa, meu? eu tô na época das cavernas não e a gente tá cantando de brincar pão juntas não, não, negócio de comer bicho cru não é comigo não eu quando, eu quando pedo e aí, eu outro falando espanhol que que é o boludo? ahhh 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 nossa já 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 já, já já, filha da mãe ó, carai ahhh o caveira já já já, gente ta vendo ai? falsifications que isso? todo mundo caiu lá e eu caí só assim na escola é isso ai, obrigado pelo aviso, obrigado pelo ué, valeu a gente falou que ia cair prédio por isso todo mundo caiu aqui tamo junto só o caveira me escutou a gente falando que ia cair prédio Tá como? Um tá falando de cachorro? Quem tá falando de cachorro é você, caralho. Eu parei faz tempo. Acabou de falar de cachorro. Mano, eu caí sozinho. Não tem ninguém na escola não, pô. Não tem ninguém na escola não. O pessoal não caiu na escola aqui nesse jogo mais não, o Caveira. Você viu, não? Por quê? Ah, porque ficava sabendo que a Caveira cai aqui, né? Não, pô. Porque eles tudo reprovaram na terceira série. Meu amigo. É por isso que eu tô... É por isso que eu tô vendo aqui um monte de mochila jogada no chão. É porque a escola tá em greve. Tá em greve, meu irmão. É a escola do Rio de Janeiro. Que merda, velho. Que piada lógica, meu irmão. Que piada lógica, meu irmão. Na moral, aqui nos prédios tem muito mais luz do que aí, velho. Ah, mas pra uma pessoa sozinha, duvido muito. Pessoa sozinha aqui na escola, Fiote. Vai ter mais loot aí? Eita, foi ó, foi ó, foi ó. Tiro, tiro, tiro. Ei, pelo amor de Deus, Dudu. Não morre. Vamos abrir os olhos aí pra não ficar nos botão errado. Cadê a mochila mesmo que eu não vi? Eu já coloquei meu... Meu quatro zois já. Nossa. Eu tô deixando isso pra trás. Tira aqui, ó. Bomba, bomba, bomba. Tira de 12. É, perde o número 3 aí, ó. Quem é o número 3? Gabriel, perde tu, Gabriel. Isso. Vou ir pra 75 seu aí, ó. 75, letra chinesa. Olha pelo prédio, olha pelo prédio. Sobe no prédio e olha. Já tô aqui, já. Aqui, correu. Negócio, fica no prédio, Negócio. Agora eu já revi um monte de cara aí, agora que deu o tiro aí, ó. Beleza. Beleza. Negócio, xingou o tamanho. Por quê? Só que eu não gosto de pescar. Não gosto de pescar. O Carverinho deve imaginar sua avó que nem aquela mãe do seriado Demolidor lá, tá ligado? A chinesinha lá. Você já viu o seriado Demolidor? Que tem uma chinesinha lá que é dos crimes? Não. Você já viu o desenho do Jack in Chan? Já, já, Jack in Chan. A avó que não tá ligado. Olha o louco. É, do talismã, filho. A tua avó tem talismã, hein? Não, mas na moral, a chinesinha do seriado do Demolidor é pica, filho. Tá por fora, filho. A chinesinha lá é o caramba, filho. É o demônio. É a senhora... Uma coisa, esquece o nome dela. Como é que é o nome dela? Senhora... E o avô dela? Tem que ser igual ao senhor Miyagi, com certeza. Garceira, por... Garceira, por terceira. Só falar pro... Só falar pro Camila. Ô, Dudu, você já sabe lutar Kung Fu? Não. Como assim não? Mas se vinho... Lógico que ela sabe. Kung Fu Tanga. Kung Fu Tanga. O chinês já nasce sabendo lutar Kung Fu, o chinês no japonês. É, pô. Já vem configurado no programa, já no sistema. Ela deve ser mó inteligente. Sem maldade. Qual... Mas... Mas também... Mas também... Faculdade já? Tá na faculdade? Ô, louco. Tem só alguém... Já lançam os Hadouk? Ô, louco. Já falou... Já viu o Tintin Han, já? Não. Tintin Han. Podeu ficar quieto, hein? Isso não era, pô. Cadê? 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 A dor da... A dor da... A dor da Sexte... A dor da Sexte Naruto sem dublagem, fi. Pô, meu amigo. Aí... Aí... Ela assiste Naruto sem legenda, fi. Ela é japonês. Lógico. Analisa só as imagens. O que que é isso? Isso é o Naruto? Você sonhou? Igualzinho. Igualzinho. Foi você que dublou? É mó massa, velho. Por cabelo. Dublou a galinha que tava passando. É. É mó massa Naruto sem legenda. Sem... Sem dublagem, velho. Top, velho. Adoro. Parece que os desenhos toda hora tá gemendo. Toda hora. 15. 15. Tá longe. Tá longe. Cantu bonoa. Sem mira, velho. Vivo, morto. Vivo, morto,개를. Vivo, morto, morto, Vivo, morto, morto, maté. Mira, alguém tem? Eu vou cair Fica atirando Ah, anda, anda Tá atirando Não, ah 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 Até goste, até gosto não joga nada Ela fica zoando O minha filha que tá acontecendo O cara que atrás aqui, o cara que atrás aqui O, 150 Só que apareceu na Globo Ah, eu não falo muito Nossa Não, parece que eu vou passar vergonha Pô, a SVD ali nesse jogo é... É muito zoada, velho, demora Maraca, dá com ver que eu vou ralos isso aí Passa uma snipe, por favor Vai roubar meus luxos na minha cara, velho Mano, eu tô andando muito jovem Não encontro ninguém, cara Tá com uma granada bem fluva, eu tô vendo Não tem nada, não tem nada, não tem nada Vem embora sua vida, vem, não encontro ninguém nessa porra O que aconteceu, Jonas? Jonas, Vitor, por quê? Todo mundo de olho aqui atrás não tá vendo ninguém Fica vendo a verdade que o... É, ué, eu vou saber, galera No campeonato, o Rollers of Jobs Agora eu não sei, velho Os caras perguntam pra mim Pensa que eu fico vendo o canal do cara Cadê os inimigos? Mano, não acredito que eu não caio ninguém na escola, mano Na moral Não caio ninguém, já não tirei tudo lá, né Isso é impossível 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 Vai ficar de role play, caveirinha Como assim, cara? E aí, Café YT, bem-vindo aí, moleque doido E aí, Bahiano Play O que aconteceu? Quer couve? Quer couve? Caveira Eu fiz um boneco lá no... Eu fiz um boneco lá no role play lá que é o seguinte Ele é um gordinho Ele é um gordinho e ele tem uma mobilete, tá ligado? Uma mobilete mesmo, não é moto normal, é mobilete mesmo E, velho E, velho Eu ficava fazendo vários serviços lá na cidade Lá, saca limpando as coisas, varrendo Passando pano nas viaturas lá Fui andar de uma roda na frente da delegacia Caiu, o policial me pegou, velho Nossa, foi muito engraçado, mano Na moral mesmo, velho Velho, muito engraçado o role play lá, mano Já tem até um bonequinho pra outro lado, eu vou te mostrar Role play é engraçado, velho Role pênis, né, velho É, Role pênix Bora vazar, bora pra outro lugar, mano Vé, eu coloquei a tumbi Pera aí, velho A tumbi? Botou a tumbi? Eu achei que você tava jogando arma 3, mano Tava com o nome de arma 3 no celular Foda no Razer Phone O Razer Phone tá com o mesmo bug do meu celular, velho Dropa, 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 dropa Valeu, cambada, tamo junto Que? Cadê o redrop? Cadê? Cadê? Mais tarde, mais tarde 285, não caiu ainda não Dropa Deixa eu ver Vai dropar Vai dropar Vai dropar lá na PQP 240 Vídeo chinesa Vídeo chinesa Pô, filha Pô, meu filho Onde é que nós vai? Onde é que nós vai? Mano, vamo lá pra 195 lá Que vai ser pra lá Que vai fechar Porque o redrop foi pra lá Lava vermelha Bora Viagem fechopando na minha cara Ai, é fechopando na minha cara também Tu fiolou 195, bora Vamo simbora Vamo simbora Oi Vai ter live de noite, né? Vai ter live de noite, não vai? Vai ter live de noite, não vai? Não, vai não Vai não? Não Vai não? Não Meu telefone ainda não tá... Vem, vem comigo, segue, segue Tô tentando já Tô tentando já Muita, muita Muita, muita É, deixa eu cal... Tô indo pra aí É só escrever hashtag discord seu falc O grupo do Discord tá com cinco mil e quinhentos membros Tá com quase seis caras Tá foda Todo mundo entra lá pra correr sacadula Ah, não Vocês mandaram mensagem Enquanto eu tô jogando Parece que nunca escutaram a voz Deu merda, deu merda Acabei de mistar, galera É, você tem dois mil minutos pra passar daí Você tá a mil metros da seifa, pode falar Nós estamos muito longe da seifa, viu Não tá bugado não, pô, lá Tá normal, velho Nós estamos todos no grupo do Discord aqui, velho Beleza Beleza, beleza Salve, Ned Bem-vindo aí, mano Ned Ned HG E aí, Rinha 467 E aí, Rinha 467 Cuidado pra não atropelar aqui Caralho, Caveira Puta aqui, pare Você entrou na frente, velho Como que eu e Duda tá correndo Como que eu entrei na sua frente, Caveira? Meu... Vamos, Duda, deixa de se matar Duda, vem comigo, Duda Vem comigo, Duda Deixa de se matar Cuidado, cuidado, cuidado Tava numa montanhinha, velho Eu não vi você, pô Sério Não, tava correndo O Caveira falou pra mim que ia passar em cima de você, Caveira Você tava na negativa, viado Viu de ser, cara Olha, olha lá Tô passando agora, olha lá pra você ver, ó Gente, fala de me mandar mensagem Ô, Maraca Cê falou, eles tão me mandando mensagem Calma aí, calma aí Deixa eu me curar aqui Tá falando assim, ó Só pra atrapalhar Vai, ou seus bandos de cusão Mas tem como ser desabilitado, Duda Eu sei, mas... Mete, 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 mete Bando de cusão Depois eu... Mandou a doidona aí Ai, Duda é revoltada com a vida, né, velho? Meu Deus! Hydroox Mitou, mitou Mitei, mitei, mitei Mitei Mitei, velho Mas explodiu o carro, vai... Não, vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai, vai devagar não é meu nome, não, rapá Vem cá, Duda, vamos pegar... Vamos entrar no chevette aqui do Caveira Entra no chevette Nossa, mano Estragou? Para o chevette, para o chevette Para o chevette! Para! Ah, papai... Eu pensei que vocês encontraram um, porra Para, não tô pela nois Não fica se mexendo, não Vai, 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 vai Zona vermelha, zona vermelha Vai, 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 vai Calma, 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 calma Tô marcando aqui o lugar Vai explodir! Meu Deus Olha o airdrop lá, um nove... É, um mesingleta chinesa Airdrop, um mesingleta chinesa Isso, vai reto aí Olha o airdrop lá, ó Vamos pegar ele Ih, acho que ele tá do outro lado da ponte, hein Ele tá do outro lado, ele tá do outro lado do rio, velho Não usem crianças, drogas É isso mesmo Tá do outro lado do rio, velho Eu vou pegar aqui a Avenida Belmiro Avenida Belmiro? É Vamos lá pra... Santa Catarina Nossa Vamos andar pela rua, velho Pera aí pra encontrar alguém aí, ó Ó, ó a cabeça, ó a tua cabeça, ó na... Pum Ui Quem tá pra... Quem tá pra fora aí, ó Vai levar um cabeçal Só vamos ver se o capacito funciona Eu vou passar do lado Tô doido Ele entrou Caraca, olha que o diretor dirige o brinde pra caramba, velho Eita Quase... Quase me matou Quase me matou de nós Mano, na ponte ali fica pronto pra tirar, galera Na ponte sempre... É na ponte, é na ponte, é na ponte, é na ponte já Já sai pra fora, sai pra fora, mete barra Ali, 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 ali Sai pra fora, sai pra fora, mete barra, isso Mete barra, mete barra, mete barra Tô entrando Caraca, me matou de todo, hein Desce seus cusão, vai ficar na ponte, vai ficar aí, m**** Foi um... Ah, reti abronto Mas, lá, tu tá tudo Boa, galera, eu matou Nossa, não tem três Levanta, Gabriel, levanta, Gabriel Calma, calma Tem um cara em 3, 4, 5 deitado na grama 3, 4, 5 lá na frente, fora da ponte Deitado na grama Tem um cara em 6, 6 deitado Não tem como levar... Corou de volta já tomo time Tô vendo Deitar na grama? Aham Nossa, mano TTe Calma aí, espécie aí que eu vou lá NÃO NÃO DUDA tá dando um jeito não dou não 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 E aí E aí a casa do do não não meu amor bom opa título ou valeu pela doação não respondo Querem continuar a blitz dos caras aqui? Vocês querem continuar... O que é isso? Quem tá tirando? Quem tá tirando? Tem um cara lá. Tem um cara ali. Porra! Ajuda aí, porra! Boa, Tegoshi! Boa, Tegoshi! Boa, Tegoshi! Matou! Tantem! Gol do meu nenê! Que é o nenê de papai? Dá um match kit aí. Alguém tem match kit aí? Não, Dudu, eu vou fazer a blitz. Não é pra entrar no carro, não. Ah, então dá, 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 dá. Valeu a pena doação, meu compadre. Muito obrigado. Aí... Olha, de novo aqui. Sabe que dois que ele já roda no Moto G5S? Roda, baraca! Roda! Roda, roda! Tem um monte de gente jogando com o Moto G5S. Um monte! Roda sim, ô... Chusão! Ó o cara vindo aqui! Tem porra! Tegoshi! Ai! Como aqui? Nove, velho... Não sei, cara. Tá bom. Ele ia pegar o caveiro nas costinhas, velho. Tem... Ô, Tegoshi! Eu acho que você tem minha tiquiti aí? Tem! Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pode vim pegar. Joga um pra mim aí, joga um pra mim aí, por favor. Vem cá. Eu dropo aqui pra tu. Ah, eu tô usando! Ah, eu usei, usei, sem querer. Não, não, não. Eu catei aqui um aqui, pô. Pegou? Ah, então beleza. Preciso de arma, preciso de mira, x4. Não tô conseguindo atirar agora. Calma, mas deixa eu... Me curar. Peguei cinco kills já, velho. Tem uma x4 aqui, ó. Tem uma x4 aqui. Tem uma x4 aqui, vem cá, deixa pra você caber, que eu tô de... Tô de arminha aqui, tem uma... Essas arminha tem uma mirinha. Não é muito boa, não. Ó, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo! Tô de arminha! Tô de arminha! Boa! Bora! Ai, 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 ai! Derrubei um. Tem mais, tem mais. Não, calma, calma. Tem mais um. Tô atrás do carro, atrás do carro tem um. Acabou? Tô atrás do carro, pô! Beleza. Se tiver um capacete miado aí, um colete... Carai, velho! Carai, essa briga, isso aqui tá rendendo, hein, fio! Ninguém passa pela lei seca aqui não, carai! Tem um colete aí. O capacete. Se não tiver miado. Agora sim eu tô armado, meu filho. Agora sim eu tô armado, meu filho. Agora sim eu tô armado. Nossa, tem uma delícia do M4 aqui, velho. Ai, que delícia, cara! Ai! 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 No G4 Plus. Não, no G4 Play, baraca. Ai, eu não conheço esse telefone não, mas acho que roda sim, velho. Porque tá roda no Moto G4? Deve rodar, velho. Tá roda no Moto G4. Mas instala o jogo e testa, galera. Porque... Tem muito, sei lá, que é fraco aí. Que tem um gig no meio de RAM e dois gig. Tá rodando. Rode cinco, cinco e meio aqui, ó. Baixa. Ai, que delícia gostosa! Ai! Agora sim. Agora eu tô armado, pô. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Em mim também não! Caraca, onde seu papelão ficou ruim? Cadê? Olha a minha vida. Pô, cara, na minha... Caveira, o cara nas suas costas aqui, Caveira. Pelo amor de Deus, Caveira. Onde que eu matei o cara aqui? Eita! Nossa! O cara tentou furar o bloqueio da polícia federal aqui, porra. A polícia militar aí, véi. Mano, mas tem muita bala de... Mais 4x aqui, alguém quer? Não. O cara tentou furar o bloqueio, derrubei um dentro do carro e derrubei o outro fora do carro. Tô com oito pio! Ih! Eu tô sem ajuda de mira, velho. Ajuda de mira não presta? Gente, vocês querem mira? Ajuda de mira daqui é... Eu tô com uma... Eu tô com uma 8x e duas... 4x. É lógico, já tá boca de loot, né, o Tegosh? Tô com medo, cara. O Tegosh tá mal boca de loot. Tegosh, Tegosh. Você não seja boca de loot não, Tegosh. Pelo amor de Deus. Meu tablet tá aguentando ainda, velho. Tá acabando a bateria já. Mas por que você não joga com ele carregando, velho? Saca... Porque eu tô espelhando... Um PC, né, carai? Como é que eu... Não tenho dois... Um tela pra cabo. Ponta doação. Grand Prime TV tá falando aqui agora. Que roda. Galera, baixa o jogo e teste, galera. É pequenininho, pô. Joguinho é pequenininho. Tem que testar, galera. Tem que baixar e testar, cara. Não... Não podemos falar... Saber qual que roda, não. Vocês vão ter cuidado pra safe, né? Cala, cala! Que isso? É o Caveira. É o Caveira. É o Caveira. Tá maluco, Caveira. Eu... Eu abri nessa blitz. Vai embora. Quase me matou de novo. Sai pra trás dos carregos. Dá uma cabana aí. Eu sou doido, pô. Eu ia pregar bala neles. Eu sou doido, pô. Eu sou doido, pô. Eu ia pregar bala neles. Eu sou doido, pô. Eu sou doido, pô. Eu sou doido, pô. Eu sou doido, pô. Nossa, tá muito pequena a safe pé. Mano, 14 cara, safe desse tamanhozinho, velho. Tá marcado já. Vai abrir direito, direita, direita. Vai pra marcação, Caveira! Onde você tá indo, cara? Já sei pro outro lado. Nossa Senhora. Caveira de cerco. Aqui é vício. Calma. Aqui é vício no carro. Qual é a sua verde? É. É a única que tem. Hummm. Tô voltando pra trás. Não, esquerda aí, pô. Tinha a sua marcação. Frigo, meu cavalo, pô. Vai reto, vai reto aí, vai reto aí. É amarelo. Dropa aqui mesmo, dropa aqui mesmo, dropa aqui mesmo pra não chamar atenção. Dropa aqui mesmo, vamos a pé. Tá pertinho. Trinta, trezentos metros. Dropa aqui mesmo. Parou, 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 parou. Parou! Estou tentando parar, o cara não está parando. Aperta pra trás. O que é, estou apertando pra trás? Meu Deus, vamos morrer. Oh, oh, perdemos o freio, perdemos o freio. Oh, não está aí, barata. Bate na árvore, bate na árvore que ele para. Olha o cara na árvore, cara na árvore, cara na árvore, cara na árvore, cara na árvore. Aonde é o refeio? Não tem mais, tem mais. Para esse carro, cabeça. Não tem freio, porra! Bate na árvore. Bate na árvore aí, senão a gente vai morrer, cabeça. É, vamos pular, vamos pular do carro. Vamos pular. Caralho, 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 caralho. Nossa, caí, caralho. Me levanta aqui, velho. Batei na cara, desculpa, caralho. Eu também caí. Bateu dois, bateu dois, bateu dois, levanta isso lá. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Mais um? Tem mais dois, tem mais dois, tem mais dois. Me levanta primeiro, vamos morrer. Ai, caí, 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 caí. Batei, 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 batei. Eu matei um, caí, matei um, caí. Já era, morri. Esse freio trollou, hein? Esse freio trollou, mano. O freio foi pra merda, caí. Ah, velho, olha aí, velho. Ganha essa porra, né, agora? Que aberto, eu nem vi, mano. Que merda, mano. Que freio, velho. Matei um e o outro... Ah, eu tô tomando um tiro, eu vou morrer. É, morri. Eu tava com o microfone ali. Caramba, velho. Eu vou finalizar já, tá dando lag. Beleza, eu vou continuar jogando. Se você quiser jogar mais tarde depois que você vai carregar, volta aqui na live. Sim, sim, eu vou botar pra carregar aqui, olha. Pra mais tarde trazer aí de novo. Beleza. Valeu, Baraka, tamo junto. Vou ganhar, tô com 11 kills, vou ganhar. Pera aí, você viu eu ganhando, porra, que eu tô 11 kills. Eu saí, velho. Ah. Eu esqueço de botar onde... Vai e trolou que sai. 11 kills, mano. 11. Valeu pela doação aí, ô. Não, não. Não, cabeloso, falou, mano, falou, mano. Vai, velho, não sei, velho. Até saia a versão original, eu não sei. Infelizmente. Vou lá, Baraka, valeu. Valeu, Duda, depois manda lá o... Valeu, Rui. Falou. Valeu. Falou. 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 Parada. Vai, Baraka, eu confio. Passou quatro. Porra. Porra. Se fosse um Hakaren, Baraka. Só um. Essa merda dessas... Dessas Kais tem muito retorno e pouco dano, velho. Muito recuo e pouco dano. Hakaren aí, filho de rapariga, bora. Parece cara de rato. Cara de periquito. Mano, eu tô com 30 balas na coisa. Só isso que é o problema, velho. Meu Deus do céu. Quem é que tá jogando em cima do caminhão aí, velho? Um caminhão passando aqui, não. Não. Hoje, graças a Deus, não passou por isso aqui, não, velho. Primeiro dia, tio. Mano, o cara de periquito vai ficar escondido lá da árvore mesmo? Mano, eu precisei de bala, velho. Nossa, vocês morreram tudo no lugar. Até que eu vou pegar a bala de vocês. Esse gás aqui já tá arrancando cabaço, já. Meu Deus do céu. O sangue de Jeová tem poder. Ai, meu Deus, qual é a drop ali, velho? Meu Deus, no meio do aberto. Aquele bichinho ali vai ficar escondido ali mesmo? Tô animado. Não, eu vou... Tô procurando no Google aqui pro tipo... Tô animado, velho. Não é moral. Como eu quero saber? Não morre não. É aquele vídeo da perto ali, ó. Morre, desgraça. Meu Deus do céu Mano Mano, o cara não caiu direto Os amigos dele que tá vivo ainda Ai, que isso? Tô dando um tiro aqui Tô dando um tiro aqui atrás Insultos e palavrões Em chinês mandarim É em chinês, é Tony? Mais chinês? Unimar Unimar Oh Tamadji Dane-se Vou comer aqui e já já volto Cal Unimar Pera aí, John, fide a rapariga Eu vou achar aqui Depois de uma palavra John é Xerikusai O que? Será o quem? Será O que? O John É Xerikusai Tô procurando aqui Xerikusai? Sai pra onde? Eu não vou falar quem que é Mano, tô com 12 kills já, véi Ai, meu Deus do céu Estou com 12 kills Muitas Saob Tá, tá salvado Nossa senhora Eu não vou ficar operando aí Ai, 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 ai Aqui não tá safe não Ai, não Ai, não ganhei, o cara morreu pro gás, o cara morreu pro gás, peguei treze quilos, é nóis, aê porra, sabia que nós ia ganhar, falei pro caveira esperar que eu ia ganhar, porra.